O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na big trade, vai Tenta na, 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 tenta na big trade DJ WG, que tá me atravessando Novinha, parece que nunca cheira cá Novinha, parece que nunca cheira cá Nunca vamos seta na minha caseta Nunca falamos cê trabalha em minha kasheta Ela trava a bobceta na ponta da pica Trava a mous, trava-mo, trava-mo Trava-mo, trava-mo, trava-mo ca Toma! 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 Guau! Nada para pousarPH! Levanta a mão ленda quem gosta deuma cito puno cito puno me pereréqu eu vou mim Malvar CUME NOVA É o Darius! Ai, DJ Jumim Massa! Só por calas! Naquele jeito que elas gostam! Ai, DJ Grafino! Ai, DJ Grafino! Ai, DJ Grafino! Me louvar!